Fala aí galera, aqui eu estou trazendo mais um vídeo para vocês, quem viu o penúltimo vídeo do canal, acho que eu falei isso, eu vou ficar trazendo o vídeo só sábado e domingo, então fique ligado sábado e domingo, eu vou estar trazendo uma nova série que se chama Grim Soul Dark Survival É um jogo gratuito, eu já jogava esse jogo antes, só que eu exclui minha conta, porque eu estava levando o máximo nesse jogo, mas não era muito massa esse jogo, então eu exclui minha conta Só que eu voltei a jogar de novo, estou aqui, no jogo como vocês podem ver eu estava farmando e por algum motivo estou com 3 de vida, e o jogo está muito melhor por uma só razão, que eu voltei a jogar esse jogo É extremamente igual o Ash Dye, eu adoro o Ash Dye 2 Tem uma modificação que é o seguinte, eu guardei aqui, não, nesse Cesta com filhote de lobo gigante, cuidado essa cesta morde Temos curral de lobo gigante, liberado em nível 1 Estou trazendo esse vídeo mesmo, porque eu prometi para vocês que eu ia trazer o vídeo só sábado e domingo, senão eu estaria nem jogando agora Aviso, todos os meus vídeos terão, todos terão no máximo 10 minutos, galera Continuando, não se preocupem com o barulho Galera, a gente, eu estou comando aqui para recuperar minha vida E por incrível que pareça, essa é a comida Comida para lobos gigantes Eu ganhei ela, não sei como, mas ela só apareceu no inventário quando ela entrou no jogo Bom, depois do nome aqui, depois do nome dela, vê o que necessita Viu, viu, quem não viu, volta para trás e pausa o vídeo Uou Bom, essa aqui é na minha casa, antigamente eu tinha um castelão do nível 3 E eu reiniciei o jogo Vocês estão vendo aqui, ó, onde eu estou andando Por um só motivo que eu não terminei minha casa Primeiro, é muito chato ficar formando madeira Segundo, deve ter duas madeiras por parede Terceiro Tem que? Não vai vir horda, não tem invasor Não tem nada que pode roubar meus itens Então Preciso? De verdade? Necessito? Galera, eu vou passar aqui o vídeo rapidão, tá? Galera, voltando, eu tive que dar uma arrumada aqui onde eu estou Vou esconder uma pausa aqui no vídeo Então fiquem ligados que muito provavelmente Não estou dizendo, mas provavelmente vai sair um vídeo Hoje Mais do que esse aqui Então fiquem ligados Ou se não quiserem, não fiquem Porque provavelmente não vai sair Eu sou muito preguiçoso Sério, se não fosse pra ter voltado e jogar este vídeo Eu não estaria fazendo vídeo agora Estaria curtindo aqui Beleza Hoje eu vou formar madeira Pra isso Guardar os itens aqui Deve ter aproveitado aquela pausa Pra guardar os itens Mas não Ai, eu consegui isso aqui, ó Cormílio Do lobo gigante O psíquico foi dobrado de um lobo gigante No que eu estava falando, galera Só que miserável Eu estava com o vento cheinho Muito certo, irmã dele Eu, como fui idiota Fiquei em Deixar tudo No que eu fiz isso Eu cliquei em pegar tudo Usei o dente do lobo Eu estava com três de vida Como vocês podem ver E eu corri E perdi meu pego de madeira Eu sou muito esquecido Tá Guardando aqui Pago essa semente aqui Guardo esses ferros aqui Agora, beleza Vou formar Por incrível que pareça Estão vendo esses bastões na minha mão? Tão Ele dá 25 de dano Uma dica Nunca saia de sua casa Sem É Tocha Ou volte para a sua casa Imediatamente Quando estiver de noite Quando bater o sino no jogo É porque escureceu Você tem duas propriedades Uma Continuar formando Duas Parar de forma Continuar formando Você precisa da tocha Senão vai vir um espírito Vem no mundo Então pode ser que Minero de cuba Vou te dar isso aqui Um item Um item Um item Um item Que eu consigo É Flora Se está no meu Meu Deus Eu preciso Eu não estou Se vigiando Cara É tudo de ferro Para eu conseguir Eu não sei Se dá para eu pegar Mais de um Um gigante Um gigante Não sei Se dá para conseguir Um maio Do que Um gigante Não sei Se dá para conseguir Um maio Do que Um gigante O cara Não deixa Comida Isso Te me Dá nos nervos O tempo de vídeo Já está quase acabando Só tenho os três Mães com vocês E aí Eu acho que Essas três Não tivou Para eu deixar Me rindo Não tivou Não tivou Não tivou Morri O tempo É quase Agora eu dou Sem tocha Não quero Valeu O lobo O lobo Não 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 O lobo Não Não O lobo Roupas Comidas Armas 15 de dano Eu vi que peço Não, melhor É o relo Tem uma picareta ali Então, quanto é que é Pra mim fazer uma mochila Desse cara e quatro Que troço Aqui é um lobo caindo Doce Era o que mesmo? Falei Mas vou guardar aqui Tô com uns itens aqui Peraí machadinha Eu tenho que ter uma machadinha Vai ter 9 minutos Então Esse foi o vídeo galerinha Peraí só atingi 10 minutos Cada vídeo E até lá E vou ficar fazendo Sabe minhas Peraí, dois, dois Tchau 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 Tchau